1, 2, 3 e... Sempre estive a seu lado E diga agora se estou errado Você me ama, isso eu sei Mas me deixou sem ter porquê Você pode inventar mil desculpas Mas meu bem, você já é bem adulta Vem ficar comigo Nos momentos que deitamos Eu me lembro, foram muitos planos Agora vejo tudo desmoronar Abre os meus olhos, você não está Meus sentidos estão todos a mil No meu carro tem um banco vazio Vem ficar comigo Sem mais demora Vem ficar comigo de vez E você tem que se desistir E parar de confundir Trabalho muito o dia todo No fim do mês Não sobra um troco Mas sem dinheiro Sei que posso viver Sem você Eu não sei Meus sentidos estão todos a mil No meu carro tem um banco vazio Vem ficar comigo Sem mais demora Vem ficar comigo de vez E você tem que se desistir E você tem que se desistir E parar de me confundir Pra ficar comigo Sem mais demora Pra ficar comigo de vez E você tem que se desistir Amém.